O Figueiredo, mais sobre o jogo de hoje, suas impressões sobre esse empate do Cruzeiro com a Chapecoense é o placar que representou o que aconteceu no campo ou poderia ser diferente, Léo? Não, poderia ser diferente, o Cruzeiro poderia ter vencido o jogo, foram 19 finalizações do Cruzeiro não tão claras, é verdade, mas tanto que dessas 19 foram 5 no gol da Chapecoense mas foi um Cruzeiro que, não sei Cirilo, se ele se desorganizou em campo porque o Paulo Pesolano, ele tem ótimas ideias, ele tem feito um grande trabalho no Cruzeiro mas eu senti que o Cruzeiro hoje se desarrumou dentro do campo e que cada jogo é diferente um do outro uma coisa que funciona num jogo, necessariamente não tem obrigação de funcionar no outro e ainda no primeiro tempo, com a falha do Rafael, isso realmente aconteceu na rodada anterior e hoje também hoje o Rafael falhou de novo no gol da Chapecoense, o Rafael estava muito mal colocado mas aí o Pesolano já fez a inversão, ele colocou o Bidu lá na direita e o Bruno Rodrigues na esquerda o Bruno Rodrigues na esquerda rende é um cara de lado de campo, trabalha bem o drible, tem muita explosão onde você colocar o Bruno Rodrigues, ele vai bem, isso é verdade, é o melhor jogador do Cruzeiro hoje só que o Bidu no lado direito, e o Bidu estava participando do jogo, ele matou o Bidu aí acabou o lado direito do Cruzeiro aí o Cruzeiro só tinha jogada no lado esquerdo com o Bruno Rodrigues ele fez uma ótima alteração para o segundo tempo, que foi a entrada do Wesley Gasolina uma boa notícia para o Cruzeiro o garoto entrou bem no jogo pra caramba vão ter 200 memes e piadas, mas ele colocou fogo no jogo ele entrou bem na partida, o Cruzeiro tinha muitas chegadas pelo lado direito e ele fazendo cruzamentos, o Cruzeiro empatou o jogo poderia ter virado o jogo, mas aí que eu acho que faltou a leitura do Pesolano ele colocou o William Oliveira no jogo a Chapecoense não tinha nem um atacante, pô então Cirilo, continuando achei que o Pesolano não foi bem nas alterações hoje, não acho que o Cruzeiro empatou por causa disso, mas acho que talvez tivesse mais qualidade para buscar o segundo gol, mas a gente também tem que ter um filtro diferente para o Cruzeiro nesse momento, né Cirilo é lógico que os 20 mil mais de 20 mil torcedores que foram lá saem frustrados porque muitos saíram de Belo Horizonte, de cidades próximas e outros que moram lá e a chance de ver o Cruzeiro, foi um público muito bom se tratando de um jogo em Brasília 22 mil 432 pois é, mas é lógico que essa turma fica frustrada mas é uma situação que a gente vai conviver mais né, o Cruzeiro já não tem, o Cruzeiro não tem que sair dando muita explicação não, sabe Cirilo? não, o Brock está falando, nós estamos chateados porque isso, cara, o Cruzeiro tem 70 milhões de pontos a mais que o Quinto colocado 70 milhões de pontos é uma questão de tempo do Cruzeiro conseguir o acesso a Série A, é lógico que era melhor ter vencido o jogo é lógico que, na minha opinião, o Pessoalano poderia ter mexido diferente mas gente, faz parte do contexto também, não é todo dia que ganha teve sorte também, contou um pouco com a sorte a Chapecoense e aquele último lance do Bruno Rodrigues pra que que ele pôs a mão na bola pra que que ele não foi de todo jeito ali Renato Gaúcho já fez gol de barriga, Bruno Rodrigues seria muito legal, o Cruzeiro merecia a virada porque pressionou o jogo todo mas assim, acho que a gente tem que apontar situações que não deram certo o que continua dando certo e o Cruzeiro com muita tranquilidade se preparar pra esse jogo com o Grêmio que aí, por mais que em termos de pontuação Cirilo, não é nada mas aí é um jogo de uma pegada diferente é um jogo de dar uma satisfação é um jogo com uma exigência grande e é um jogo fora de casa com um adversário que tem regulado o Grêmio engatou a terceira marcha quarta marcha na Série B e vai estar com o Cruzeiro na Série A do ano que vem vamos fazer uma boa preparação pra esse jogo e colocar o Cipriano pra jogar essa é a minha grande cornetada ele colocou o gasolina e eu gostei e fiquei esperando o Cipriano no lado esquerdo porque eu não acho que o Bruno Rodrigues tem que ficar enfiado lá aberto no canto esquerdo cara, voltando pra marcar lateral adversário e aí